O sonho olímpico esse ano é no Brasil, vai ser no Rio, a beira mar O Cristo Redentor vai nos abençoar e abençoar a nação Ele vai nos ajudar, o bronze, a prata e o ouro no peito iluminará e orgulhará a nação Com um grito na garganta do Brasil, é campeão Vai ser uma grande festa, vai ter rojão de novo, vai ver que o nosso povo vai voltar a ser feliz Força, paixão, garra, determinação, com um grito na garganta do Brasil, é campeão É campeão O sonho olímpico esse ano é no Brasil, vai ser no Rio, a beira mar O Cristo Redentor vai nos abençoar e abençoar a nação Ele vai nos ajudar, o bronze, a prata e o ouro no peito iluminará e orgulhará a nação Com um grito na garganta do Brasil, é campeão Vai ser uma grande festa, vai ter rojão de novo, vai ver que o nosso povo vai voltar a ser feliz Força, paixão, garra, determinação, com um grito na garganta do Brasil, é campeão É campeão É campeão É campeão